Bom, vamos começar o trabalho aqui, porque tem bastante dinheiro no interior, o pessoal tinha retomado, dito para colocar as próximas assembleias, a partir das 14 horas, para mais fácil o pessoal do interior retornar para o interior. Então depois ele vai colocar em votação a ele. Em votação não acho que dá para a gente fazer isso aí, né? Porque é para a capital ainda diferente, mas o pessoal do interior, o pessoal prefere para alguns, dar tempo de retornar. Bom, como vocês viram na convocação, o intuito dessa assembleia não é apreciar a proposta de um governo. O intuito dessa assembleia aqui é a gente criar estratégias, discutir, apreciar as liminares que foram expedidas e o que devemos fazer daqui para frente com relação ao cumprimento ou descumprimento dessa liminares, até porque, como já conversamos com alguns colegas do interior, eu tinha deixado claro que se tiver que fazer 10 assembleias, então o encerramento dessa negociação, vamos fazer as 10 assembleias, para estar trazendo principalmente o pessoal do interior. Por quê? Sempre foi falado que as determinações são tomadas aqui sem muitas vezes chamar o interior para culpor. E lembrando também que é o seguinte, nós decidimos na assembleia passada de que mesmo que haja um acordo, feche-se um acordo, mesmo assim o movimento vai perdurar até que isso seja votado na assembleia legislativa e sancionado. Então isso, por si só, já parte do pressuposto de que nós vamos ficar bastante tempo de greve. Então, durante esse período de greve, pode ser que aconteça ainda outras assembleias. Tá certo? Eu digo isso porque, também, assim como alguns concordam que tem que ser outros, já terceira rima, né? Para quem vai chamar a gente aí na capital para ser humilhado novamente? Não. Nós estamos no meio de uma negociação. Se a gente vai fazer 10 assembleias para que todo mundo esteja aqui reunido, se expresse, coloque-se do ponto de vista, nós vamos convocar essas 10 assembleias para que o pessoal venda. É desgastante, pessoal, do pessoal do meio do interior, mas em estado de greve é assim mesmo, de sacrifício. Tá certo? O doutor Carlos está chegando aí, nós acabamos de sair lá do Tribunal de Justiça, que fomos lá protocolar o que teve a consideração dessa questão das liminares que saíram, e o advogado tinha falado que já tinha compromisso agendado e de que só poderíamos atender após as 16 horas. No entanto, nós fomos para lá um pouco mais cedo, e o doutor Carlos falou, vamos lá, a partir das duas horas a gente vai para lá, der um tempinho lá na agenda dele e já atende a gente. Atendeu? Eu vou ser bem honesto com vocês, eu vou fazer igual ao doutor Carlos. Eu não vou levantar falsas expectativas, não, não, estamos confiando que vai derrubar e tal. Não, eu acredito que vai derrubar sim essa... que vai reconsiderar essa liminares. Agora, eu não vou levantar falsas expectativas, ele pode falar, pô, você foi lá e você falou com o desembargador... Não, vai depender muito do entendimento dele. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é, tipo assim, o atendimento, a forma como foi recebido, tipo assim, o doutor Carlos fez uma discussão técnica ali com ele, ele disse, não, mas o que assim e tal, o doutor Carlos não está aqui, só tem aqui um gado assim, assim, bom. A exemplo que aconteceu é quando nós entramos com o protocolo do ensino coletivo. Nós protocolamos o ensino e fomos conversar com ele. Eu falo, não, mas aqui não é aquilo do TJ, é no TRT, não é CELICI, já existe sim outros julgados e tal. Olha, faz lá o seu documento, tá, protocolo. Eu vou analisar papel, eu vou analisar os julgados, se você tiver razão, eu concedo. E foi o que aconteceu. Dessa vez, eu tenho que obter a mesma coisa que da outra vez. Olha, o Estado veio aqui, na verdade, como advogado representando o Estado, provavelmente o procurador, que foi lá, protocolou, ah, mas nós estamos cumprindo, tá aqui, não sei o que e tal. Falei, olha, o Estado veio aqui, eu até falei pra eles. Falei, pô, mas vocês mesmo não quiseram reconhecer o dissídio? Entenderam de que dissídio não é competência do TJ e agora vocês estão cobrando exatamente o dissídio que... Entendeu? Então, assim, vai depender muito da análise da documentação que o Estado entregou pra eles e a análise da documentação que a assessoria do direito passou pra ele. Então, e aí sim que ele vai se pronunciar a respeito da suspensão e não dessas lembridades. Mas eu vou fazer o seguinte, enquanto o outro carro chega aqui, até pra estar tratando da questão legal, o aspecto legal, eu só vou expor aqui pro pessoal essas lembridades que foram concedidas. A primeira é do dia 20... Na verdade, no dia 26 foi entregue, ela é do dia 25, mas foi entregue, como sempre, a segunda vez. O senhor da justiça, ele tá na televisão, mas já conhece o cara. Chega, sempre o presidente do sindicato. Tá aqui, ó. Aí não tinha como fugir. Até conversar com o colega aqui de manhã, ele falou, pô, você tinha que dar tudo. Não tinha nem como. Você nem tava esperando. No sábio eu fiquei meio que voado aí, mas não teve outro jeito. Então eu roubei ele e pegaram. Então é o seguinte, é, na primeira, o Estado, ele requeria, inclusive, uma multa de 100 mil ao dia, manutenção das atividades de pelo menos 70% do efetivo, manutenção das atividades de guarda de torre, proteção escoda de 100% do efetivo, ou seja, a função armada trabalha de 100%, apesar que isso aqui, a gente tem que ter consensuado que a segurança seria prioridade. Então a função armada tomaria conta das unidades pra não haver problema de segurança até pra quem tá trabalhando. Terceiro, garantia, garantia durante a greve das prestações de serviços indispensáveis. Aí, serviços indispensáveis. Atendimento dos direitos e garantia de guarda de guarda internos, inclusive atendimento ao advogado, ao senhor de justiça, banho de sol, recebimento de presos, recebimento de compras, visita, recebimento de compras. visitas, assistência penal, atendimento da pauta, a justiça, tudo. Na verdade, o pedido inicial do Estado foi a decretação da ilegalidade da greve. O desembargador do Facil, ele negou a ilegalidade, no entanto, ele deliberou que tinha que estar 70% do pessoal, dos componentes atuando, e que as atividades ele encorou, quais eram as atividades. Na sustentação que o Dr. Carlos fez hoje, sobre o que que é, o que que não é, inclusive pedindo que eu falasse, o que que pode ser suspenso, o que que não pode, por exemplo, eu acredito que ele possa ter se convencido a respeito. Então, no final das contas, ele concedeu a eliminar o sentido de não conceder a decreta da greve ilegal, mas, de certa forma, tínhamos o entendimento de que dessa forma nós íamos continuar com a greve ilegal, fazendo ilegal, que legal e legal. Logo em seguida, em virtude de uma visita, eu acho que o que pesou, na verdade, é que o Zé Luz chegou no carro pé e, como estava determinado, inclusive, a questão da suspensão do banho de sol, que aí ele colocou suspender banho de sol, suspender visita, suspender tudo. E, quando ele chegou lá, os presos ainda estavam na tranca e já tinham quebrado os cadeados lá e não tinham saído, né? E aí, ele teve um embate com o pessoal do nosso plantão lá e o pessoal falou, não, mano, não é assim, não, ele tem que ver, tem questão normativa, tem questão de segurança e tal. Não se sentiu satisfeito, além de ter batido de frente com alguns colegas lá, tentou, deixa eu utilizar, inclusive, lá para pressionar o pessoal, fez um relatório, ameaçou, e, inclusive, tem que ser um relatório, esse relatório foi protocolado pelo secretário de justiça no mesmo dia, quase na mesma hora que foi feito isso aí, protocolou, o secretário de justiça se utilizou disso, encaminhou o procurador e o procurador de imediato já entrou com representação pedindo novamente a legalidade da greve e que alterasse algumas punições, digamos aí. Daí, a desembargadora, o desembargador Carlos Roberto Alves da Rocha, que é do plantão, ainda no sábado o despacho do CETI, tem que ir. Aqui, o despacho dele é o outro que está formando, então foi bem sucinto, então é melhor falar do que foi condicionado, que é, vocês têm uma ideia, o que o Estado requereu, e nesse aqui foi mais cruel ainda, porque ele chegou de imediato e simplesmente nem pegou isso aqui para ler, só pegou e não, definiu o pedido, que é o quê? Página 12, a fim de certificar a completa negligência do réu com a decisão judicial proferida por os autos do Estado de Mato Grosso requer em caráter de urgência a expedição de mandato de constatação a fim de que o oficial de justiça plantonista acompanhe os presos do oriundo da delegacia de polícia do Carmebeiro, planalto, centrado flagrante da gerência estadual de Política e capturas até o centro de ressocialização do Cuiabá e ser fixo para o cumprimento das medidas antecipatórias. O oficial de justiça plantonista acompanhe os presos do oriundo da delegacia de polícia do Centro de Vazia Grande para o total e ser fixo do cumprimento. O oficial de justiça plantonista esteja presente no horário de visita aos presos ao bergar da peticidade do Centro do Estado sem ter a solicitação do Cuiabá que é na comarca do dia 28 a fim de que certifique o cumprimento da medida antecipatória. Requer a demais a fim de conferir a efetividade da decisão judicial e evitar a recalcitração do réu readequação da periodicidade da multa imposta a fim de que se imponha olha só o pedido do Estado uma multa de 50 mil reais hora hora vezes 24 estão precisando de dinheiro se a decisão não for cumprida se a decisão não for cumprida se a decisão não for cumprida ao cumprimento da multa imposta ou seja já determinou o juiz de que ante qualquer coisa bloqueie a conta do sindicato sendo que inclusive o doutor não pode falar sobre isso somente o pagamento da multa somente aconteceria depois do processo do Estado julgado então é uma aperração eu entendo dessa forma mas assim não vou nem contestar foi pesado aquele tal do magistrado mas eu vou evitar essa questão com relação aos magistrados porque nós vamos precisar do comprometimento deles com relação a determinação da legislação e a sensibilidade também para isso que nós fomos hoje conversar pessoalmente com o desembargador e colocar qual que é a real situação do servidor e por que o servidor está fazendo esse movimento certo então o despacho falou o seguinte sem mais da multa sendo certo o que medida requerida necessidade de demonstração efetiva definido o expedito formulado na página 2 e 3 ou seja tudo aquilo que ele pediu que o Estado perdeu foi concedido esse é o relato das duas liminares ainda no sábado nós tivemos a visita do sindicato do representante da ordem dos advogados do Brasil que vou evitar fazer comentários sobre o comportamento da relação entre o grupo de gestão integrada e a instituição mas que vendo que estava saindo muita falácia por parte do Estado sem uma comprovação para buscar a comprovação do sindicato nós tivemos documentos que provam de que o Estado é que fez a corda e não cumpriu e que portanto o réu deveria ser o Estado e não nós a OAB a princípio ela tinha pedido para que nós nos reuníssemos com o presidente da OAB hoje há 16 horas porém como a gente já tinha a Assembleia agendada eu pedi para que o doutor Daldi Caldas ele remarque essa audiência com o presidente da OAB não que a OAB vai intermediar a questão da nossa negociação não mas porque daqui em diante além do nosso movimento de greve nós vamos precisar entrar contra as demandas contra o Estado uma delas é que a OAB acione o Estado de Mato Grosso por causa do termo que foi firmado junto ao Ministério da Justiça o Conselho Nacional de Justiça que não foi cumprido outra é que a OAB ao exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul quando a OAB entrou com uma ação cobrando que queria que os advogados fossem ter lido durante a greve ele não entrou exclusivamente em uma ação contra o sindicato ele entrou em uma ação contra o sindicato e outra contra o Estado ele pediu uma luta de 50 mil para o sindicato e uma luta de 50 mil para o Estado aí é imparcialidade mas a OAB se colocou à disposição no momento analisando a questão da OAB a visão da OAB foi que olha eu acho que essa liminar não tem razão de ser e vocês com certeza irão derrubar porém é complicado vocês dizerem que pela segunda vez na segunda liminar vocês não vão cumprir porque aí vocês vão até porque vão estar batendo em frente com o magistrado que poderá em uma eventualidade respondendo ao processo que o advogado vai entrar deferindo o outro sentido e também todas as situações minuciosas que a gente prefere não passar por aqui porque com certeza tem gente fora que vai o do porquê essa questão da liminar mas é o seguinte entramos em contato do Dr. Carlos logo mais tarde e a orientação era que no domingo a gente passasse a cumprir a liminar a primeira passasse a cumprir até que se fosse deliberado em assembleia novamente quais são as estratégias a serem seguidas daqui pra frente inclusive no domingo alguns colegas ficando naquele bate alguns colegas falavam acho que não acho que sim mas a gente agora ficou um pouco sensuando como forma de evitar digamos assim para dar mais tempo para a gente poder se reorganizar se reestruturar e partir com toda a força ainda na reunião no domingo a gente também consenso onde que deveríamos fazer um mantegamento permanente dentro do espaço da Secretaria de Justiça que inclusive hoje deve ter que viver com o tesoureiro que é para o braço barrado hoje é doido mas vamos dormir até terminar essa greve vamos dormir naquele espaço vamos dormir e vamos criar outras alternativas que estão lutando seja as manifestações seja o que for além daquilo que ficar deliberado por aqui tá certo então é o seguinte pessoal fazendo esse relato eu vou passar a palavra para o Dr. Carlos talvez ele queira falar da repressão sobre a questão do que vem acontecendo juridicamente da visita ao TJ independente da questão da negociação até agora não tem nenhuma proposta do prato do governo não tá certo então independente da questão da negociação vou reafirmar que nós não estamos aqui para votar a proposta do governo estamos aqui para definir a estratégia de atuação da greve daqui em que ano então vou abrir a palavra para o Dr. Carlos e aí a gente abre para a plateia boa tarde é o João já 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 explicou bem como foi o referimento aí da 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 Luminar nós tivemos agora o pedido de reconsideração para o depagador relator que é aquele mesmo que concedeu o discípio coletivo para nós explicamos para ele que é que na realidade o serviço que não pode parar são aqueles inadiáveis que é o que diz a lei o que diz a jurisprudência é sustentamos isso e ele e ele como conhecedor da lei ele sabe disso falei que é é na realidade o estado até o momento não tem cumprido com vocês e a maior prova disso é o fato de ter feito um acordo judicial e descumprido esse acordo que essa greve ela não é uma greve normal do servidor público por quê? porque ela foi desencadeada justamente por descumprimento de um acordo judicial e esse acordo nós tivemos o cuidado de elaborar ele e colocar uma cláusula que o descumprimento dele desencadearia a greve então nós expusemos para ele que quando o estado assinou esse termo e descumpriu quem assumiu o risco de desencadear o movimento foi o próprio estado através do governo então eu acho que ele ele essa questão do acordo vai pesar muito eu confio muito no desembargador que é o relator conheço a trajetória dele tenho absoluta convicção de que ele vai dar o veredito correto eu espero que ele creio eu que dentro das próximas 48 a 72 horas nós tenhamos a resposta do nosso pedido então agora como o João falou a greve não foi caçada e o segredo de qualquer batalha é você saber lutar com as armas que você tem então se agora nós temos uma greve que não foi caçada muito embora foi praticamente viabilizada vamos trabalhar com a criatividade aí de vocês vocês que conhecem o trabalho como que é feito pra ver uma forma de fazer com que ela dentro dessa decisão que foi proferida ela surta algum efeito agora eu tenho esperança muita esperança de que de que vai ser revertida pelo menos parcialmente vai ser revertida porque como eu expus lá eu e o João nós expusemos pra ele seria inadiável a entrada de compra dentro do presídio não seria inadiável ter ninguém morrendo de fome lá visita ficar duas três semanas atender os parentes isso aí vai matar alguém é inadiável não é inadiável visita de advogado com com é visita de rotina do advogado não seja com a liberação do preso com a vara de sultura ou caso de emergência é inadiável não então o que nós temos que fazer aí é colocar é separar o que é serviço inadiável do que é serviço que pode esperar um pouquinho não é porque o tempo de espera vai depender só do Estado como nós colocamos pra ele é o Estado cumprir o acordo enfim eu falei excelência categoria não quer a greve a categoria está sendo obrigada a entrar em greve porque foi descumprido o acordo o acordo foi descumprido certo então a orientação nossa é o seguinte cumprir a decisão judicial cumprir a decisão judicial é tentar aí dentro do que pode ser feito obviamente continuar o movimento dentro do que foi determinado até agora pela justiça cumprindo a decisão e pedir aí a Deus que hoje lá nós tenhamos conseguido convencer o desembargador de que o direito nos assiste de que a decisão da forma como ela está inviabiliza a greve porque como nós colocamos pra ele a greve é uma ferramenta legal de pressão é não uma ferramenta legal e a partir do momento que o Estado descumpriu um acordo judicial o Estado assumiu esse risco mesmo que expressamente nesse acordo está encabulado a cláusula quarta e tem três do acordo que o descumprimento se cadearia novamente o movimento então na realidade quem declarou essa greve foi o próprio Estado a partir do momento que mais uma vez não cumpriu uma palavra pessoal então nós vamos começar a abrir a palavra para o pessoal quem quiser fazer suas colocações aí e já aproveitando por exemplo eu tenho um um negócio que eu tenho de fazer assim assim vamos tirar como encaminhamento vou pedir para a Jacira que ela vá anotando Jacira caso quem queira falar queira já ir apresentando encaminhamentos para que esses encaminhamentos sejam votados ao final a gente vai colocando em votação o que ficar deliberado pela categoria aqui é o que será feito durante o período de greve tá certo Cleito Cleito o pessoal que for só um pouquinho o pessoal que for falando levantando vão falar o nome de unidade para já ser assinado Oi boa tarde a todos doutor eu só queria saber em relação aos descontos que foi informado pelo secretário dos servidores e um e-mail que encaminhou agora para os diretores solicitando desde sexta-feira quem está de serviço quem está na frente da unidade e quem está em estágio probatório ao meu ver está sendo uma forma até de coação foi colocado isso também lá para o desembargador essa questão foi muito bem colocado lá o João poderou isso aí essa forma como tem sido tratado o movimento e assim qualquer tentativa de retaliação nós vamos discutir na justiça não tem outra maneira nós temos que discutir na justiça se vier algum tipo de procedimento vamos para a justiça se vier algum tipo de procedimento administrativo vamos para a justiça se vier algo fora de conta vamos para a justiça bloqueio da conta do sindicato nós só vamos esperar agora essa questão da resposta da reconsideração vamos entrar com recurso pertinente porque na realidade bloqueio da conta só pode só poderia ocorrer com a comprovação do descumprimento da decisão e com o trânsito em julgado da sentença porque até agora tudo que tem sido sido deferido é em caráter criminal mas veja bem eu confio no tribunal de justiça a lei está do nosso lado eu eu assim estou muito confiante que nós vamos reverter essa decisão é nossa parte lá enquanto quanto advogado João como presidente ex-indicado nós fizemos está na mão do desembargador e na mão de Deus eu tenho certeza sim que ele vai analisar bem analisado porque nós explicamos direitinho para ele certo? e outra questão é a respeito da lei que ela vem enfatizando é a respeito do do dano à sociedade né que é um dos critérios que eles estão embasando muito né aqui em cima que tivemos a reunião com os delegados regional e município de Alto Paraguai e Diamantino sobre a questão do recebimento é do preso da pessoa presa do lagrante né onde a gente deixou de estar recebendo ele né como Diamantino não suporta o caso Diamantino não suporta a demanda de preso dentro é eles procuraram essa medida porque ao meu ver além de nós sermos parte da segurança pública nós devemos também deixar a sua ideia o preso o cargo do eleitor flagrante à mercê da sociedade então eu queria ver essa questão se vai receber se não vai vocês vão cumprir a decisão judicial vocês vão cumprir a decisão judicial a decisão judicial você tem que cumprir até vir outra então inclusive eu vou até dar uma sugestão pra vocês pra Assembleia de vocês serem mais produtivos nós fizemos agora o que tinha que ser feito no momento nós fizemos um pedido de reconsideração foca a Assembleia que na estratégia tem que conquistar na decisão deixa a questão da decisão judicial depois que vier a outra decisão vamos ver o que ele vai dizer tá certo vocês tem que cumprir a decisão judicial isso é passivo vamos cumprir então se a gente ficar nessa Assembleia discutindo mesmo porque ele ainda vai se pronunciar novamente porque nós fizemos um pedido hoje então assim é título de sugestão cumpra a decisão judicial estabeleça uma estratégia que dentro do que pode ser feito seguir os patamares da decisão judicial e vamos ver o que que vem de decisão daqui pra frente porque nós entramos no primeiro expediente só e dando a modificação dela nós temos outros expedientes dentro da lei processual pra que a gente consiga ainda reverter isso aí entendeu mas no momento é o seguinte cumprir a decisão continuar o movimento porque o movimento não foi cassado o desembargador permitiu a greve só que manter ela dentro dos parâmetros fixados e aguardar a próxima decisão pra daí a gente ver certo? boa tarde a todos eu penso o seguinte que aqui a gente precisa separar um pouco o jogo do treino uma coisa é a questão jurídica é o que pode ser para dizer nosso eu sou jurídico outra coisa é a nossa disposição de luta eu estava aqui ouvindo e estava imaginando meus companheiros algumas greves no centro privado mas como eu estava com 10 em questão de estado formatório até eu não sei o que pode ser eu não sei a lei de greve ela foi o legislador foi bastante inteligente quando ele determinou a suspensão quando a lei determinou a suspensão do contrato de trabalho do período da greve então no ensatinho de privada o empregador que tem todo o poder ele não pode sequer dar uma advertência que o período da greve ele não pode dar uma suspensão ele não pode demitir e ele não pode contratar pessoas para substituir aquelas pessoas de greve agradeço tudo bem as minhas companheiras doutor Carlos talvez o advogado ele não possa dizer coisas que eu posso dizer porque ele tem toda uma comparação ao bem e tal eu entendo a gente entende que talvez eu possa dizer mas nós sabemos que é o poder que é esse poder político Mato Grosso e o próprio judiciário isso não é secreto para ninguém não isso que eu estou dizendo é que a sociedade Mato Grosso toda sabe é o seu poder então tudo respeito ao poder judiciário tem parte porque ela também tem gente boa eu sei que tem mas eu não respeito eu não respeito essa liminar que foi expedida para mim ela não é séria e eu penso que a sociedade de Mato Grosso se conhecer o poder dessa linguagem vai entender que não é séria e eu não respeito aquilo que não é séria então viu o companheiro João Batista e companheiros aqui de Cabaco e companheiros do interior a nossa posição é sinop ela é uma posição firme é uma posição do doutor Carlos de entender só aquilo que nós achamos que realmente é invadiável e discutirmos isso em cima dos magistrados locais discutirmos com o Ministério Público discutirmos com a Bíblia e todos eles abriram o nosso posto também de atender aquilo que nós entendemos que é invadiável então certamente aqueles entendem também agora nesse momento nesse momento gostaria de perguntar para nós mesmo até que ponto nós estamos querendo isso nós temos condição e queremos lutar para aquilo que nos interessa que interessa para os nossos filhos que interessa para a nossa família porque eu gosto de aumentar o salário que interessa não apenas ao mínimo mas interessa aos meus filhos interessa a toda a minha família até que ponto as pessoas possam a lutar por isso agora meus companheiros eu nunca vi na história da humanidade dizer que se consiga algum benefício que se consiga alguma grande conquista sem grandes lutas e às vezes alguns grandes sacrifícios nós temos aqui o exemplo do meu de Maio quantas pessoas morreram infarcadas naquela luta esticada no século XVIII quantas pessoas morreram infarcadas a gente para que hoje nós possamos ter um primeiro de maio que é reconhecido internacionalmente com o dia com o dia dos trabalhadores muitas pessoas foram infarcadas e o mais interessante é que essas pessoas foram infarcadas com honra elas morreram com honra então se quiser me empreender tudo bem me empreenda quantas vezes já disse se deslocam quanto essa gente se deslocam já disse tem preso vai estar aqui estou aqui se a magistrada quiser me empreender tudo bem eu vou ser preso com honra não tento fazer aquilo que não tem que é uma parada não agora isso aqui se a gente tiver medo de ser preso não vou dar não porque não tem medo de morrer agora não quer dizer de ser preso companheiros eu tenho medo sim de ser acusado daquilo que eu não fiz eu tenho medo sim de ser acusado daquilo que eu não fiz alguém na minha casa grota a droga tem que ser fazer sacanagem com a gente mas aqui o que eu estou fazendo eu não tenho medo de responder e não é esse nosso postamento você lembra é esse esse não é um postamento só meu mas é um postamento dos cultores de sinop sempre a gente reúne e delibera todas as nossas situações são deliberáveis então hoje falei com o João Batista não é João é melhor você ser criticado por fazer a sembléia a mais do que ser criticado por fazer a sembléia a menos então nosso postamento aqui veja e companheiros a nossa proposta é continuar manter a cartilha do sindicato não é só fome geral é fome geral só um esclarecimento no sábado nós estávamos no CRC todos unidos e em defesa do não atendimento e que fosse todo mundo preso se tivesse que preso o problema o problema é que a eliminar chegou 10h30 e só tinha 22 né 22 e 33 e só tinha os colegas lá de Tontão entendeu nós não estávamos lá na frente para irmos preso junto com os colegas para defendermos entendeu para ir todo mundo então nós não podíamos cobrar daqueles que estavam lá dentro para que não cumprissem né e tivessem lá o processo e assumissem sozinhos a lua certo ok é mesmo senhoras e senhores meus amores meu nome é Kianir a gente pertence a arte de Sinop pretendo não ser redundante mais que necessário o divino já contou com excelência na sua fala tudo aquilo que nós temos discutido nos últimos 3 anos em Sinop tudo aquilo que nós acreditamos gostaria de ponderar apenas 3 coisas primeiro nós temos os chamados fóruns deliberativos e esse é um deles a Assembleia então nós entendemos que é necessário respeitar aquilo que é decidido em Assembleia a única coisa que muda o que foi decidido em Assembleia é uma outra Assembleia essa eliminada complicou muito os procedimentos que já haviam sido decididos a publicação no site do sindicato de novas orientações confundiu também aquilo que estava sendo feito Sinop nós fomos eleitos para estar aqui não estamos aqui por conta fomos eleitos pela categoria de Sinop para estar aqui defender os seus interesses e nós entendemos que aquilo que é resolvido em Assembleia só pode ser modificado por outra Assembleia nós só vamos receber preso em Sinop só vamos modificar a cartilha do sindicato se essa Assembleia decidir por modificar a cartilha do sindicato nós não respeitamos a Sinop ela é ilegal imoral não respeitamos e o encaminhamento nosso também é que se optar por seguir essa cartilha de 70% obviamente para quem sabe ler o pinho a letra essa liminar suspende a nossa greve essa liminar suspende é óbvio isso para qualquer criança minimamente informada pode deslumbrar isso aí Sinop não vai fazer parte disso aí nós defenderemos isso enquanto com a de greve o não cumprimento dessa liminar se ficar decidido aqui que a categoria vai vai haver isso aí a gente vai fazer uma outra Assembleia lá e deliberar se a maioria vai vir ou não espero que não porque na idade que nós estamos isso aqui é ridículo nós não queremos mais uma vez submeter ao rígido outra coisa para finalizar sem ser redundante entendemos o quanto é fundamental que é a capital participe da adesão da paralisação do movimento de igreja não é tarde estar hoje frente a Sejude com menos de 5% dos servidores que incluem a bairro e a parte grande menos de 5% os colegas eu reitero aquilo que o divino meu colega falou não temos medo de enfrentamento não temos medo de ser presos pelo que acreditamos por isso temos escolhido para trabalhar com o comandante e a Sinofe não não temos palmas para a imoralidade para a ilegalidade e nem para aquilo que nós julgamos inadequado o sistema penitenciário precisa urgentemente levantar as calças não tem problema não tem problema se não tem problema não tem problema é que então o que nós julgamos o que nós julgamos colocou que nós não estávamos lá mais à noite quando chegou a liminar. Mas presta atenção, gente. Vou dar exemplo lá no Pascol Ramos. Só quantos funcionários nós sabemos? Explica o plano. A gente está na segurança há muito tempo. Sempre com oficial de justiça, com o capitão de negócio e aprender. Quando nós éramos lá no Pascol Ramos. Estava o chefe de equipe, o chefe de equipe falou, olha, meu senhor, dá um de jovem braço. Nós estamos aqui em 50 pessoas. Então, o senhor espera um pouquinho. O senhor vai prender? Eu? Não. Não é só eu, o risonho é minha. Vocês vão prender 50 pessoas. Eu não tenho capacidade de prender 50 pessoas. Coisíssima nenhuma. Primeiro, o QPM nunca assume, desde eu conheço o sistema que eles disseram, nunca abriu uma grave. Eles não abrem grave. Eles podem dar suporte a mamento ali, fazer revista, dar negócio tudo. É o máximo que eles fazem. Então, nós não esquecemos disso de recomendar para dar guarida para os colegas. Porque realmente é noite, madrugada, nós não estávamos lá. Aí, que isso que aconteceu aí? Enfraqueceu. Porque esse é o nosso colega. Eu estou chefe de equipe aqui. Nós estamos aqui em seis pessoas junto, certo? O oficial de justiça atrás, eu digo, chefe de equipe, eu que recebo. Eu não sou bobo. Como chefe de equipe, eu vou chamar. Vem cá. A contenção está aí. Nobres colegas da contenção, o pessoal lá da prática, vem todo mundo aqui. Meu querido, o senhor vai cumprir ali. O senhor pode cumprir, porque nós somos 50. Vocês vão prender? Oi, 50. E onde é que eles vão prender 50, engraçada? É congresso, acabou. Eu não vou prender porra nenhuma. Boa tarde, pessoal. Para quem não conhece, meu nome é Fátima e eu estou rodada na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso. que leva o nome de Penitenciária Central, eu creio que ela seja o umbigo, né? O ponto central mesmo, realmente, como leva o seu nome. Seria uma Penitenciária de Segurança Máxima, mas é só palhaçada. Nós agredimos uns três a quatro anos, infelizmente, nesses poucos meses, lá atrás tem uma tomada, lá no fim. Os colegas que trabalham lá, me desmitam. A cara do celular está logo grata, me deixa a capacidade. Nós estamos vivendo, vivenciando a cada plantão, sob o julgo do chicote, né? Tudo regrediu na Penitenciária Central. Infelizmente, nós me mitigamos tanto, há tanto tempo. Eu estou há nove anos no sistema, e desde que eu entrei, e antes disso, antes de ficar tomando posse, eu já participava das reuniões, antes de ter tomado posse, sempre a reivindicação de que o sistema esteja globalizado em nossas mãos, que nós possamos levar o sistema adiante. Grande vitória, conseguimos. Está lá, um subdiretor que é, a gente vai vencer como nós, um subdiretor, chefe de segurança e disciplina, que ontem nos coagiram, que ontem nos forçaram a fazer tudo. Que subiu na loja, que impôs suas ordens, e tudo mais que vocês pensaram. Essa pessoa que está aqui, o chefe de segurança e disciplina ontem, levou para dentro do presídio, para dentro da revisoria, um major, para me instigar, porque todo mundo sabe que eu sou estourada, tendo uma malíngua no paro dentro da boca, porque a intenção era que eu desrespeitasse. E ele disse lá, me desmenta, porque aqui tem testemunhas, que estavam junto comigo, que ele iria me prender, que ele iria me prender. E eu não estava fazendo nada além do que estar sentada na revisoria, pronta para atender as visitas, que já estavam dentro da unidade, mas à frente da revisoria. Olha, vamos embora. Então, eu acho isso o cúmulo. E outra coisa, Onde é que estavam os colegas da presidenciária central? Reposando o que o colega Sebastião falou aqui. Se pelo menos 70% de nós estivéssemos lá na porta ontem, ontem, que era um domingo, que era um dia primordial, sabendo então dessa decisão da justiça, eu duvido que as coisas seriam ocorrido como ocorreram ontem. Não quero passar por cima da justiça, mas reposando o que os colegas já disseram aqui, e já sendo resultante, sem querer dizer. Entendeu? Onde é que está a lei? Sabe? Que lei é essa? Que justiça é essa? O que é isso que estão fazendo com a gente? Então, se perdermos esse momento, se baixarmos a cabeça, se não lutarmos realmente como devemos lutar, sermos homens de verdade, para todos nós, homens e mulheres, mas homens na essência de luta, de ser humanos dignos, porque nós somos dignos, a maioria de nós aqui, somos cumpridores de nossos deveres, realizamos nossos plantões, sabemos o que fazemos dentro da penitenciária, quando nós assinamos o nosso termo de posse, nós firmamos um compromisso, e o Estado não firma um compromisso com a gente, estão brincando com nossas vidas, dentro da penitenciária central, nossas vidas estão a prêmio, nossas cabeças estão a prêmio, porque estão impondo, impondo medo dos novatos, me digam qual a experiência que os novatos têm, para praticamente estarem assumindo a penitenciária central, me digam vocês, e os líderes de equipe, todos são novatos, não estão desmerecendo ninguém, só que, aqui tem pessoas com 20 anos de trabalho, e sabem que ainda, de repente, ainda não sabem tudo, o que rola no sistema, Fátima, Fátima, se reúne, raro que esse caíno, de raro, de raro, eu voto na raro, eu voto na raro, eu voto na raro, eu voto na raro das pessoas, a raro dos colegas, eu voto na presidenciária central, eu voto na raro, o celular, lá em botar, eu vou votar, eu voto na raro, eu vou votar, eu tô muito indignado, eu tô muito indignado, eu tô muito indignado, E quem trabalhou comigo, quem trabalha comigo, João Batreira, todo mundo me conhece. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Edson Sorriso. Eu em comparação com a situação da colega e nós passamos por essa mesma situação em Sorriso. Embora em Sorriso nós estamos uns 30 agentes, nós assinamos um trigo de adesão à greve. Nós assinamos um trigo de adesão à greve, onde? Aquele que não vai à frente, vai à frente e fica escondido lá atrás, o nome dele está lá, ele aderiu à greve, toda forma, até quando ele correr mais. Nós lá em Sorriso, nós não cumprimos visita, nós não cumprimos nada. Estamos seguindo a risca que está na cartilha, contra a vontade do diretor, ele fazendo documento de nós, correndo isso de ser preso. Caso algum agente em Sorriso seja preso, os outros não vão suprir. Ou seja, o diretor, a polícia militar e o governador vão ter que ir à sua unidade. Uma outra situação. Caso aconteça de nós acatarmos essa liminagem, que está abrindo uma jurisprudência, vai acabar a greve que fosse uma área pública. Não tem mais porque ter greve. Vai acatar o 70% e acabou. Outra coisa, ameaça contra o probatório. Eu acredito que 80, 90% dos servidores públicos que pertenciaram ao Estado do Mato Grosso sejam ao Estado do probatório. Então, o que é desonete de todos? E aí eu quero ver quem vai assumir isso aí. Eu quero ver quem vai assumir isso aí. Não tem ninguém que vai assumir. Essa é a ameaça. Essa é a ameaça dele. Como que ele vai exonerar? Não tem muito nada. Então, mas como que vai exonerar? Então, não tem muito medo disso aí. Pessoal, é o seguinte. Só para dizer. Sorriso entrou na greve. Nós estamos 100% lá. Vamos pedir para o sindicato que após essa assembleia, que envia novamente uma cartinha. Foi realmente, foi confuso. Foi totalmente confuso. Se segue ou não serve. Enfim, anda uma nova cartinha para nós lá. A gente consegue firmar novamente para os nossos colegas. Nós vamos, relemendo, nós vamos manter o que está na cartinha. Vamos manter o que está na cartinha. É isso que eu falo no processo. Eu quero lembrar que eu vou passar a palavra para o próximo aí, pessoal. Lembrando, o resto já se pronunciou na assembleia passada. Só deixando bem claro. Todas as medidas que são cabíveis ao sindicato com relação a essas administrações, elas já foram tomadas. Com relação ao cabelo, por exemplo, de Sorriso, a única coisa que falta agora é ir lá e enquadrar com a árvore secretária e mandar substituir a direção. Porque toda a documentação que foi encaminhada por Sorriso já foi protocolada na secretaria pedindo providências. E não é de hoje. Então foi quase um ano para conseguir tirar a diretora do TNU. O diretor lá está do mesmo jeito. Barra do Garça, praticamente a mesma coisa. Então, assim, o que pode ser feito via sindicato, que é a parte de denúncia, de cobrar providência, isso aí já está sendo feito. Vamos ver se como o resto falou. Terminando a grande aqui, se a gente senta e não empasta isso aí. Boa tarde a todos. Sou o Bom dia, Roseno. Estou atualmente lotado ali na comissão permanente de sinistro automotivo. Me encontro, neste momento, talvez até mesmo que largado pelos meus superiores. Me colocaram no porão e me deram calabouco. Como eu não sou do tipo de engolir as coisas, eu vou e falo mesmo. Ali na secretaria está acontecendo o que em algumas cadeias, o contrário, como o colega disse, o pessoal lá já está tendo as suas comissões, o pessoal está assinando, quem está participando e tal. Na secretaria está acontecendo o contrário. O pessoal do RH está passando nas salas e pegando o nome de quem vai fazer greve. Eu vejo isso como coação, eu vejo isso como perseguição. E o engraçado de tudo isso é que muitas pessoas que estão na secretaria hoje, infelizmente muitas, são acordos que são feitos com os gestores. E por isso que estão trabalhando lá. E aí ficou com receio de poder fazer greve. Agora eu sou tranquilo, graças a Deus. E detalhe, detalhe, não me procuraram para eu assinar nada. Por que? Será? Será porque eu falo demais? Então eu acho que está na hora da gente tomar a nossa posição. E outra coisa, eu acho que dentro da secretaria está faltando um suporte maior. assim, o pessoal está coagido para fazer greve. E isso eu acho que é prejudicial para a gente. Preciso lembrar do pessoal que está ali. Obrigado. Só respondendo aqui, pessoal, o que o Waldir falou, olha só. Realmente, tanto que na assembleia passada ficou deliberado, que vai sim ter uma comissão, né, para estar organizando essa questão da participação da Sejude. No entanto, a gente tem, sei lá, tem pessoas altamente comprometidas lá. Nós temos. Tem pessoal de lá que está na comissão. Mas, olha, realmente está complicado da gente fazer, porque o pessoal do expediente... Aliás, o Waldir, eu vou fazer... Vou aproveitar aqui a sua fala e antes da gente fazer qualquer coisa, vou novamente fazer um puxão de orelha. O próprio Divino falou aqui, no início, na fala dele, sobre a questão... Dá licença, eu acho que o pessoal falava a nós. Sim, deixa eu só fechar rapidão, né, Silvio? Por favor, todos estão ficando com o Waldir, para deixar bem claro. Tem pessoal na comissão e vai haver um posto lá na Sejude, para que o pessoal saia. Porque o campamento vai ficar lá até por causa desse pessoal. Mas, lembrando, o pessoal que está preparando o expediente, que deveria estar sábado e domingo na frente das unidades, não estiveram. O pessoal que está nos três dias de folga, a greve é assim. Nesse dia eu faço greve na frente da unidade e nesses três eu estou na frente da unidade de novo. Então, assim, o interior vai ficar um clima um pouco hostil, mas, assim, o interior eu fico em sabendo. O pessoal da capital, não vou falar os que estão no presente, como foi dito hoje de manhã, são sempre as mesmas caras, mas, infelizmente, o pessoal tem que vir todo dia, dia de folga, dia de plantão, todo dia tem que estar na frente das unidades. Certo? Então, principalmente na folga. Vou passar para o balão. Balão da PCF. Presta atenção. Estamos brincando com a nossa cara. Ontem ficamos o dia inteiro na frente da PCF, polícia riu de nós, mulher de preso riu da gente, o próprio preso que ele se engana quando a gente não consegue essa minfeitoria, ele está achando que ele está por cima e é ele que está sofrendo lá dentro, vivendo com tuberculose, com insalubridade, e ele está se achando. Você está entendendo? A sociedade está rindo da nossa cara porque eles estão jogando a sociedade contra nós, nessa situação aí. Eles estão jogando a sociedade contra nós. Os políticos estão brincando com a gente, estão pensando que a gente está brincando de ser agente prisional, arriscando a nossa vida, a nossa família. Então, chega, pessoal. Vamos dar um barco com isso aí. A nossa situação, João, é o seguinte. Nós estamos na lateral da PCF. A PCF é a menina dos óbitos do Estado de Mato Grosso, da greve. Você entendeu? Chega. A PL coloca três ali para não deixar a gente ir para dentro, lá, junto. Não é isso que está acontecendo na PCF? Então, vamos lá para dentro. Estão falando que a gente vai tirar o direito das pessoas de ir e vir. Nós não conseguimos barrar a visita ontem. Então, vamos para junto, lá na primeira cia. Ir lá, barrar lá. Se as visitas vierem, vai encontrar conosco ali, brigando pelo nosso direito. Se nós baixar a cabeça agora, nunca mais. Vocês podem desistir de fazer greve, que não vai ter mais. Nós pegamos a mão. Por favor. Por favor. Por favor. Sobre as pessoas que não vêm no plantão. Eu vou falar para vocês. Eu sou do sol, no meu plantão, ontem, só teve um. Hoje, não veio um. Não veio um no meu plantão. Eu falo para eles, até não dou brincadeira, mas que no fundo tem verdade. Vocês são parasitas. Parasitas que vivem do que os outros têm. Você entendeu? Então, nós temos que chamar essa questão. Nós temos que pegar essa questão da vida. E vem brigar pelo mercado melhor, pelo melhor. Por que que nós, eu, tenho que dar minha cara a tapa? Sou servidor também. Não sou efetivo. Estou no período probatório. Se ele me mandar embora, não estou nem aí. Mas pelo menos outro que venha depois de mim, goza do salário melhor, uma situação melhor com a família dele. Chega. Acabou a verdadeira. Mato Grosso é um Estado da Federação Brasileira. Ou seja, ele é só fazer o Estado de um país. De um país que se diz democrático de direito. Um direito que foi conquistado, com o sangue, com a luta de muita gente. Hoje, nós estamos aqui acurralados. Ontem, eu voltava no PCL, estava de plantão. Fizemos uma seleção dos melhores para trabalhar, que a gente trabalharia apenas com 30%. Ou seja, a penitenciária central do Estado agrega os criminosos mais perigosos desse Estado. Não é um circo, não é um parque. Entendeu? Essa direção que lá está, simplesmente fez uma lista de manhã, que foi enviada para a gente em última hora. Passou pelo comando geral da capital. Entendeu? E colocou lá dentro pessoas como eu, classe A. Entendeu? Todos inexperientes. E jogou os meninos para os leões. Eu, classe A, acompanhando a morte do Wesley. Que, no meu modo de ver, foi uma falha de um antigo. Não possibilitei isso. Acompanhei todos os procedimentos. Fizemos tudo dentro da legalidade. Tudo, ainda mais próximo do que segurança possível. Não que nós estávamos seguros. Nós não estávamos seguros ontem. Ontem a gente colocou a vida de todos nós em risco. Nós botamos a vida de quem estava lá dentro, de quem estava lá fora. Por causa de uma direção, por causa de um sistema que acata. Hortes absurdos. Essa liminar é uma... Então, fere a nossa Constituição. Isso, gente, isso vem de ditadura. Isso vem de coronelismo. Coisa absurda. Isso não se cumpre em um país que se diz democrático de direito. Gente, eu entrei dentro da penitenciária com um boi para o matador. Não porque eu não queria trabalhar, porque eu iria trabalhar. Eu sou volante, sou o coordenador da equipe. Não estou lá, por favor, porque faço churrasco, final de semana, para convidar o superintendente, o senhor, 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 o senhor. Eu, gente, eu falo para os professores. Quem me conhece, do plantão A, sabe que eu não sou corrupto, não sou correria, faço tudo dentro da legalidade, não puxa o saco, gente, pode puxar o saco. Quem puxa o saco não é competente. Esse desgraçado, o que é que vai ter esse saco, que não vem para a luta, é combate. Senhores, eu estou aqui, estou chargado, estou cansado, estou dolorido. Eu estou sem dormir desde as três horas da manhã de domingo. Estou muito tenso, entendeu? Eu vim para a Sejú de hoje, achando que eu ia chegar lá e encontrar uma massa, igual a massa do FND, porque na última massa que eu fui convocado, eu estava lá, entendeu? Eu achei que todos os meus colegas do plantão A, que eu convoquei de manhã, estariam lá. Fiquei decepcionado com o meu plantão. Os senhores não imaginam o quanto é decepcionante você se decepcionar com aqueles que estão ao seu lado. Eu procurei o pessoal, coordenou o pessoal lá forte, falei, olha, os colegas que não vieram aqui para ter novidade, eu quero falta para eles. Eu quero falta, porque lá dentro a gente ficou com o pessoal que começou agora, correndo um risco muito grande, entendeu? E o colega não se dá o trabalho de ir lá fora, apoiar a gente, entendeu? A gente não está aqui brincando. Parece que a gente está brincando, parece que a PC é uma crente. Só tem criança, só tem inocente. Gente, não é isso. Sociedade, Cuiabana, sociedade de madurocência, acorda. Isso aí não é brincadeira. Pelo amor de Deus, vamos tratar que o CEL é um esquema PTC é patroço ou vamos parar com os negócios, vamos soltar todo mundo. Vamos parar com os negócios. Porque o que a gente está fazendo aqui é que a gente não solta a peneira. Isso não dá certo. Gente, obrigado por aparecer. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, olha só, eu queria só dar uma pausa rapidão aqui para fazer uma leitura. Como todos sabem, aqui no Estado nós temos o Fórum Sindical, o Fórum Sindical ele agrega a todos os sindicatos servidores públicos, que é um espaço coletivo do sindicalismo. É onde a gente briga pelas ações coletivas. Cada carreira tem as suas lutas individuais, mas nós temos o direito coletivo que é discutido através do Fórum Sindical. Quero aproveitar e agradecer a presença do Gilmar Bruleto, do jornalista Enoch, acho que é um dos jornalistas mais isentos que nós temos aqui no Estado. Na página do outro. Não tem papas na língua, não tem meias palavras. Está aqui prestigiando a nossa Assembleia. E eu vou fazer uma leitura rápida aqui então, da nota de apoio que o Fórum Sindical emitiu a luta do servidor pertenciário. Nota de apoio, a greve do servidor pertenciário. O Fórum Sindical de Mato Grosso vem a público divulgar a toda a sociedade matogrossense o seu apoio ao sindicato do servidor pertenciário do Estado de Mato Grosso, Sintos PMT, que assim como todos os sindicatos organizados, estão lutando por melhoria das condições de vida, dos servidores trabalhadores e melhoria da qualidade do serviço público prestado à população. O Fórum Sindical acredita que a greve do servidor pertenciário é justa, já que o Estado de Mato Grosso está descumprindo o acordo coletivo que foi anteriormente homologado pela própria Justiça de Mato Grosso. O Fórum ainda ressalta que a decisão do Tribunal de Justiça de determinar que haja um contingente do servidor trabalhando 70% é contrário ao direito constitucional de greve, já que o contingente de 30% é mais do que o suficiente para garantir a continuidade do serviço público pertenciário. Por fim, o Fórum Sindical saúdo os servidores pertenciários e engajamento em mais esta luta. Fazemos votos para que toda a categoria se una ao Sintes PMT. Gilmar Boneto, presidente do Sintep, em meio do Fórum Sindical PMT. Eu quero agradecer a oportunidade de falar. Olha só, foi tudo muito lindo, muito bom o que foi dito aqui. concordo com vocês plenamente. Todos sabem da minha luta, do que aconteceu comigo. Os poucos que não sabem, tem corrido atrás aí, tem descoberto quem eu sou. Certo? Queridos, desde a época que eu saí do Sintembro de Jornal, eu tenho visto a evolução que nós temos tido. Isso aqui é o único. Só que isso aqui demorou demais para acontecer. Tem um monte de colegas que hoje estão aqui. Mas eu, eu posso falar. Não tenho partido, não preciso de cargo do governo, porque eu trabalho com o meu suor, ganho com o meu suor. Eu quero falar para vocês que muitos aqui, no sábado, estavam postando coisinhas no Facebook, ligando para colegas para saber como é que estava o movimento na frente da cadeia e pedir e cumprir sua obrigação, que era estar lá. E muitos não estão aqui, que estão ligados aqui, eu mostro para vocês no meu celular, o conto de pessoas me ligando para saber o motivo, o que que virou dessa hebreia. Colegas, nós temos que contagiar esses caras, amigo. Demorou demais. Entendo a revolta do pessoal do Capão, mas o pessoal do Capão foi montado em uma comissão de greve. E eu, eu presenciei o cara levantar a mão aqui, certo? E falar que ele estaria lá e se comprometer. Não foi nenhuma reunião da comissão de greve. E o que está faltando é comprometimento. Comprometimento esse que eu, que só esse a gente tem comprometido mais do que colegas que estão no sistema, certo? Que não se comprometem. Hoje eu sou ex-agente, se estou como ex-agente, por perseguição, tá? Por política. Esperaram uma oportunidade todo dia após preso na unidade prisional. O que aconteceu no meu plantão, me exoneraram. Certo? Então vocês tenham a humildade de votar, apoiar o colega, estar junto, cobrar dele, para que possa estar junto com vocês. Porque só assim vamos vencer. Se a gente recorrer agora, é como a colega disse aqui. Vai ser difícil para levantar a calça de novo. Pessoal, antes de colocar uma invocação, eu só queria fazer uma fala aqui bem breve, até com relação à participação do Augusto, que é o seguinte. Eu aproveito a fala do Augusto para falar que o inimigo comum não é o sindicato. O inimigo comum é o governo. É a dispensência do governo, é o desrespeito do governo. Eu estou falando isso porque casos esporados que aconteceram em redes sociais e o nosso secretário, ele tem Facebook e ele fica ali curtindo o Facebook dos colegas. Então, o Estado, quando ele observa nas redes sociais os colegas, mesmo porque tem uma insatisfação porque o sindicato errou no ponto. O sindicato errou aqui. Aí você vai e dá publicidade para aquilo, você está dando um ponto positivo para o governo e tirando da categoria. Beleza, quando termina essa negociação, vamos lá no sindicato. e racha o pau. Mas, por enquanto, vou aproveitar e fazer o pedido. Vamos ter mais comprometimento com as redes sociais. A Jacinda me lembrou dois e cinco dias atrás. Nós tivemos um Estado onde uma colega foi penalizada por causa de comentários nas redes sociais. Eu já vi, inclusive, colegas fazendo comentário, xingamentos a A, a B, a algumas autoridades aí. Então, assim, o Augusto, eu falei ontem, ele fez uma pergunta anteontem, que mandou até o deputado Walter Rabeiro, mandou uma carta para ele falando da postura dele, da fala dele no sábado, que eu me surpreendi. Falei, pô, não que eu acho que o Augusto seja um Leandertal, mas o cara foi clássico. O cara redigiu uma carta que poucos aqui não conseguiriam. colocou o Walter Rabeiro praticamente refém das palavras dele. E o Walter Rabeiro respondeu para ele, falou, não, gente, eu entendo a luta de vocês, mando material, vou divulgar e tal, entendeu? Então, assim, é dessa forma que a gente vai fazer o nosso trabalho na rede social. É convencendo com as palavras corretas, não no xingamento. porque realmente está ficando feio essa situação. Mas eu vou fazer o seguinte, fazendo essa correção no nosso comportamento, vou colocar em votação aqui, já sejam para mim quais são os encaminhamentos. Vamos colocar em votação aqui, então, primeiro. O primeiro ponto aqui é manter a cartilha do sindicato. Votando pela manutenção da cartilha, já está determinando que não vai cumprir a questão da limitada. Certo? Segundo, qualquer deliberação, essa segunda aqui, a gente até estava pensando aqui, qualquer deliberação que seja feita na assembleia. Então, isso aqui já tinha sido votado na assembleia passada, né? Foi quebrado. Houve uma necessidade de você ver uma situação de madrugada para de manhã. Então, assim, só tem que ter uma outra situação que tem em mente aqui, por exemplo, é, vai deliberar em assembleia. Qual que é o prazo para convocar a assembleia para estar deliberando? 24 anos? Vou chamar uma pessoa aqui novamente? porque tem que colocar tudo isso aqui, ó. Tem pontos, por exemplo, tem uma situação que tem que ser decidida urgente para ser passada. E aí? Tem que chamar o interior. Qual que é o prazo para chamar esse pessoal aqui? apesar de que já foi falado que desde o primeiro dia a assembleia é permanente. Por isso que eu estou falando, principalmente o pessoal do interior. Ficar preparado, porque se tiver em 24 horas retornar para cada dom para decidir alguma coisa, vamos chamar. Certo? Certo. Gente, então vou na continuidade. Terceiro, aguardar dentro de 48 horas a decisão de eliminar e, independente da resposta, retornar. É retornar a greve, não. É retornar o cumprimento da cartilha, na verdade. Eu acho que é assim. Retornar o cumprimento da cartilha. Quatro. Retorno 100% às unidades e cumprir a LEP. Isso aqui seria aquela ideia de fazer a operação 100% legalidade. Cinco. Nota de esclarecimento à população. Está faltando um nome, velho? Ah, não. Mas um para o outro, aquela história de se prender o preto todo mundo, acho que não é nem encaminhamento. Isso aí é complemento mesmo. É a nota de esclarecimento. Mas tem que terminar. Ah, olha aqui. Peraí, peraí. É, na verdade é assim. Parar 100% das atividades em caso de prisão de alguém. Ah, sim, sim. Certo, certo. Então vai ter que acrescentar junto aqui. Não, como eu já sei, vamos colocar a notação de razão. A gente falaram aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui não tem criança e todos nós estamos assumindo os riscos. Existe uma filmagem aqui, a imprensa está mostrando, qualquer consequência é assumido independente, não só do sindicato, mas cada um assume o risco. É para isso que paga para ter assessoria jurídica. Então, aguardo o resultado. Agora também não vamos ficar chorando. Igual colocou, estão me punindo, estão me perseguindo. O que pode ser feito pelo sindicato será feito. A assessoria jurídica vai entrar, eu vou me apresentar. Agora não precisa chorar, gente. Perseguição é algo natural da luta sindical. Eu acho que é isso, né? Está explicado? Isso. Ah, tá. O colega está falando com relação à questão de quebra da liminar agora, nesse momento, tem a questão da puga, o pagamento da multa e do bloqueio da conta. Então, ali, vai voltar. Ah, não. Vamos colocar. Vou pôr em votação. Quem concorda em manter a cartilha do jeito que está, levanta a mão. Manter a cartilha do jeito que está. Pessoal, isso quer dizer o seguinte, manter a cartilha, manter a cartilha, desculpa a liminar. É isso. Não, essa é a outra proposta. Olha só, deixa eu tentar explicar melhor. Primeiro, a gente vota a manutenção da cartilha. Em seguida, a gente vota a questão das 48 horas. Beleza? Mas eu falei anteriormente. Vamos ouvir. Tá, então vamos votar novamente. Então, mas eu vou votar em seguida. Exatamente, mas pra isso tem que votar primeiro. Pessoal, ó, isso é o asfalas. Eu vou colocar a votação seguinte. Vai descumprir, eliminar. Quem afavorou o descumprimento da liminar, levanta a mão. Vota a mão. Como vai fazer a contagem aí, já será? Precisa. Não, precisa. Agora vamos pra segunda. Silêncio todo mundo. Quem concorda, quem concorda em esperar as 48 horas pra essa, pra atuar dessa forma. 48 horas, tá? 48 horas pra que saia a derrubar pra liminar, pra reiniciar a cartilha. Quem concorda em esperar as 48 horas levante a mão. Eu sou o campeão. Uai, levantou a mão duas vezes? Levantou a mão duas vezes? Vamos fazer o seguinte. Olha só, vamos fazer o seguinte. Silêncio, por favor. Fala o respeito aí, pessoal. Vamos organizar, por favor. Só um pouquinho. Olha, eu acho, então, só um pouquinho. Eu acho o seguinte, todo mundo entendeu aqui o que que tá sendo proposto. Que é, o que o Tieta tá falando, o descumprimento de imediato ou aguardar as 48 horas? Então, nós vamos colocar em votação o seguinte. Quem concorda, porque quem for contra esperar as 48 horas, tá dizendo que é de imediato. Então, quem for favorável a esperar as 48 horas antes, pra só então haver o descumprimento da liminar, levanta a mão. e mantém levantado, por favor. Só silêncio, vamos acertar o trabalho da equipe. O pessoal, olha só, ó, novamente, um pouquinho de respeito aí, o pessoal que é favorável, permanece a mão levantada, o trabalho não é fácil pro parte da equipe. Vamos fazer o seguinte, silêncio, por favor, né pessoal, senão nós vamos ficar tendendo a noite. Olha, não vamos fazer, Jacinda propôs aqui uma técnica pra gente organizar. Vai levantar a mão, quem é favorável a esperar as 48 horas, aí vai baixando a mão de um por um e falando um, o outro, dois, o outro, três, até encerrar o uso. Quem é favorável a esperar as 48 horas, levante a mão. Começa comigo, um, dois, baixa, baixa. Um, seis, sete, vai baixando. Oito, nove, vai baixando. Dois, tá no onze. Doze, treze, quatorze, quince, sete, 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 quinte e um, dois, vinte e três. Bora? Vai baixando, Por favor, silêncio, pessoal. Para a gente canalizar, por favor. 23, baixo. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 50 aqui, 50 aqui, 51, bote 2, 51, 52, 53, 54, 56, 56, 7, 58, 58, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 69, 70, 71, 2, 73, 74, 5, 6, 76, 77, 78, 78, agora fala, saca a fundo. Pessoal, olha só, peraí, 78. Pessoal, 78, fechou, né? Tá, agora é o seguinte, agora tem que colocar em votação quem é favorável a de imediato, que foi votado 48 horas. Eu vou pedir, até para melhorar agora o processo, então vamos fazer assim, ó. Levanta quem é favorável a ser imediato, mas aí a gente vai baixando das primeiras fileiras com fileira e vai fazendo o curvinho. Quem for favorável ao descumprimento de imediato vai levantar a mão, levanta a mão. Quem for favorável de imediato. Agora, agora olha só, vamos com calma. É, isso. Começa com o Maialu, comece com o Maialu. Uma sequência ali. Dois, três. Aqui. Na seu lado. Cinco. Qual dia? Qual dia? Seis. Dois. Dez. Dois. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e dois. Vai baixar a gente. Pessoal que falou só com 15 minutos. Vamos terminar a apontagem aí. Vinte e seis. Vamos falando, pessoal. Vinte e sete, vinte e oito. Já parece que são soldados aí, irmão. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e três. Espera aí. Vinte e três. 43 melhor 46 42 tá certo 41 42 43 44 46 46 46 Silêncio por favor pessoal por favor 60, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 58, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Esse é o número? 60! 60! 73! 74! 76! 72! E aí pessoal, a gente tem que contar tudo, vamos contar tudo aí! 72! 73! 73! 73! 73! 73! 73! 74! 75! 75! 75! 71! 72! 72! Baixa a mão! Quatro! 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 151 Calma lá, calma lá Que ainda temos Pessoal 52 Pessoal, ainda tem itens a ser votados Quarto item Retorno De 100% A atividade cumprida Quem é favorável, não tá bom Meu amor Tá quebrou? Pessoal, o Kiko Nota de esclarecimento A população Acho que isso aqui é voluntar de vida Agora eu vou em votação o seguinte No caso da prisão de Se bem que eu falei Não precisa nem votar No caso da prisão de Todos Exigem ser presos juntos Só mais uma observação Tá sendo bem lembrando aqui, professor Doutor Carlos Que dentro dessa última proposta Diz o seguinte Prender um Tem que prender todo mundo E a paralisação Será de 100% Não é? Fabrício pediu pra falar Pessoal, agora olha só